Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo de vibrações mecânicas, vamos falar sobre a vibração forçada amortecida. A vibração forçada amortecida, nós temos aqui uma massa M, uma mola de rigidez K, constante elástica K, coeficiente de amortecimento B e uma força Ft harmônica. Vou colocar aqui que essa força Ft vai ser uma força F0 cosseno de ωt. Isso aqui também poderia ser uma função senoidal. Só estou admitindo isso aqui como sendo uma força cossenoidal, mas ela poderia ser também senoidal. X vai ser a nossa amplitude, e essa amplitude pode ser calculada de que forma? F0 dividido pela raiz quadrada de K menos M ω² elevado ao quadrado mais um B² ω². observa o seguinte, esse ω é a frequência relacionada à força, como nós já vimos no vídeo referente à vibração forçada sem amortecimento. Então, ele vai ser uma frequência relacionada ao movimento que está sendo imposto à massa, diferente do ωn, que é a frequência natural do sistema. Com isso, nós podemos aqui estabelecer que ωn, nós já vimos também lá nas vibrações livres, ela vai ser o K sobre M, o fator de amortecimento, ele vai ser o B dividido pelo coeficiente de amortecimento crítico, que aqui ele é 2N ωn, então esse fator de amortecimento crítico a gente pode calcular através dessa equação, que também pode ser B dividido por 2 raiz de M vezes K. Então, lembrando que B sobre M, ele vai ser 2ξωn, onde esse ξ, ele é o fator de amortecimento. Então, mais uma definição aqui para nós podermos colocar. Fator de amortecimento. Ainda nós temos o quê? Nós temos a razão de frequências, que é o R. Essa razão de frequências, ela vai ser a divisão da frequência forçada, vamos dizer assim, que seria essa frequência ω, dividido por ωn. E ainda temos que a deflexão estática, como nós já vimos no vídeo de vibração forçada sem amortecimento, ela vai ser um f0 dividido por um K. Ainda nós temos aqui, fora o cálculo desse deslocamento x, nós temos aqui também o ângulo de fase. Então, o que vem a ser o ângulo de fase? Quando você está analisando o movimento, pode ocorrer que esse elemento aqui, ele pode vibrar em fase com a força. Ou ele pode vibrar defasado em relação à força. Então, ele pode estar em um determinado instante em uma posição superior, enquanto que a força está sendo aplicada em uma condição para baixo. Então, esse ângulo de fase, ele é calculado de que forma? Ele vai ser o arco tangente de B vezes ω, dividido por K menos m ω². Então, aqui nós temos também o ângulo de fase. Agora, nós vamos caracterizar a razão de amplitude. Então, vou dar um corte aqui para poder definir o que é a razão de amplitude. Então, a razão de amplitude, que eu estou chamando aqui de m, ela vai ser igual ao x dividido pela deflexão estática. Então, essa definição, ela vai resultar no quê? Ela vai resultar em 1 sobre raiz de 1 menos a razão ao quadrado, tudo isso aqui elevado ao quadrado, mais duas vezes o fator de amortecimento vezes a razão ao quadrado. Então, aqui, se nós tivermos a deflexão estática, nós conseguimos caracterizar qual é o deslocamento. E também, se nós tivermos os dois fatores, nós conseguimos definir qual é essa razão de amplitude, que também tem um ângulo de fase. Esse ângulo de fase, ele vai ser o arco tangente de 2x vezes a razão, dividido por 1 menos r quadrado. E aí vem um gráfico importante que nós precisamos analisar, que é esse gráfico aqui. Então, nesse gráfico, nós temos que fazer uma avaliação e tirar aí umas conclusões com relação a ele. Então, por exemplo, nós vamos observar aqui que quando ômega for igual a ômega n, nós temos a ressonância. Só que agora o caso é um caso de amortecimento. Então, aqui, para um amortecimento mínimo, quer dizer, não vai existir nenhum amortecimento, pode ver que m vai para infinito. Isso na condição de ressonância. Qualquer amortecimento que existir vai reduzir essa amplitude. Então, quer dizer, se você tiver qualquer valor que você coloque de amortecimento fora da ressonância, você vai conseguir reduzir a amplitude de vibração. Para qualquer valor de r que você tiver aqui, um valor qualquer que você colocar de amortecimento também vai reduzir essa condição. Claro, fora da ressonância. Quando essa força aqui, F₀, for constante, você tem uma condição onde r é igual a zero e o seu fator de amplificação aqui é igual a 1. Você consegue reduzir, aqui na ressonância, você vai reduzir a sua vibração quando você insere esse amortecimento, como eu já falei. E à medida que você vai aumentando esse fator de amortecimento, pode ver que a tendência dele é o quê? É ter ali um sistema super amortecido, que é esse caso aqui. Pode ver que o fator de amortecimento é igual a 5. Nesse caso, o fator de amortecimento é igual a 1. Então, aqui nós temos um amortecimento crítico. E a partir daqui, nós temos os amortecimentos naquela região subamortecida. Ainda, você aumentando os valores de r, o valor referente à amplitude, ali vai tender a zero. Então, quer dizer, se você aumentar a frequência da sua função relacionada à força de excitação, você vai reduzindo também os valores dessa amplitude à medida que você aumenta esse valor de r. Nós temos aqui um valor máximo que nós podemos colocar aí na equação de x, vou até colocar aqui do lado, quando x sobre a deflexão estática ela vai ser máxima quando você tem aí 1 sobre 2 vezes o fator de amortecimento vezes a raiz de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Isso aqui você caracteriza o valor máximo. E quando ele for ômega igual a ômega n, que é o caso da ressonância, esse valor de x aqui, x sobre a deflexão estática máxima, ele vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o xi, 2 vezes o fator de amortecimento. Então, essas características nós conseguimos obter fazendo a análise do gráfico da razão de amplitude. No gráfico da fase, nós podemos observar que o ângulo de fase vai ser nulo, quer dizer, ângulo de fase igual a 0, quando você tem essa condição aqui embaixo. Ele está variando de 0 a 1. Então, aqui você vai ter um ângulo de fase nulo para essas condições. e também quando você tem ali 180 graus e o R é maior do que 1. Quando você tem um fator de amortecimento igual a 0, que seria o caso aqui embaixo, fator de amortecimento igual a 0, nessa linha vertical aqui, e você tem valores entre 0 e 1 para a razão de frequências, o ângulo de fase vai de 0 até 90 em relação à força excitadora. Quando você tem fator de amortecimento maior do que 1 e a razão de frequências também maior do que 1, que seria o caso fator de amortecimento maior do que 1, ele está aqui, são essas curvas, a partir dessa curva aqui, e a razão de frequência maior do que 1, o ângulo de fase é 90 graus também. Para as condições que o fator de amortecimento é 1 e a razão de frequência, o fator de amortecimento é 0, desculpa, e a razão de frequência é 1, o ângulo de fase também é de 90 graus. Quando você tem fatores, o fator de amortecimento maior do que 0 e grandes valores de R, você aumentando aqui os valores de R, o que você tem na fase é que ela vai se aproximando de 180 graus. Então, quer dizer que ela vai estar totalmente defasada em relação à função da força excitadora. Então, aqui nós conseguimos caracterizar essa função a partir disso daí e nós podemos concluir que no caso do amortecimento para esse tipo de vibração, ele pode fazer com que exista um certo isolamento quando você está procurando absorver esse tipo de vibração. Então, ao acrescentar esse elemento como um elemento de amortecimento, a tendência é com que você consiga ou reduza o nível de vibração ou você consiga isolar em parte essas vibrações. Então, aqui é o vídeo sobre a vibração forçada amortecida e nos próximos vídeos nós vamos fazer exercícios referentes a isso. Espero que vocês tenham gostado dessas definições. Se ela é o que você estava procurando, gostou, deixa o seu like, faz a inscrição aí no canal e até o próximo vídeo. E aí